Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre esse centenário do Atlético, sobre esse ano confuso do Atlético e sobre um fator que eu acho que poderia mudar completamente a história de um ano que gerou muita expectativa ao mesmo tempo gerou muita decepção e nesse momento gera muita preocupação porque o torcedor do Atlético ele entende de maneira muito clara que o ano não acabou tanto nas Copas que querendo ou não o Atlético ainda está vivo mas no Campeonato Brasileiro também que hoje o risco do rebaixamento é uma realidade mas durante essa semana viralizou uma estatística que me chamou muito a atenção que foi o fato do Atlético, se não tivesse acréscimos no segundo tempo o Atlético não teria 29 pontos, o Atlético teria 37 pontos e se eu não me engano estaria no G6 do Campeonato Brasileiro e eu fiquei com isso na cabeça durante muito, muito, muito tempo porque eu acho que é uma estatística muito significativa eu acho que é uma estatística que representa muito em relação ao que vem sendo o ano do Atlético e o que poderia ser o ano do Atlético porque se você, tirando um intervalo muito pequeno do jogo você seria um time de G6 é porque você tem alguma coisa ali é porque você tem alguma capacidade de competir é porque você tem alguma força porque você tem talento porque você tem capacidade de pontuar e capacidade de estar entre os melhores do Campeonato Brasileiro beleza? eu acho que isso aí é indiscutível e acho que é um fato se você olhar os jogos que o Atlético perdeu, esses pontos é que o Atlético tem um desempenho muito maior do que a sua pontuação o Atlético não era pra estar passando esse sufoco pelo que ele jogou e assim, por questão de merecimento mesmo o Atlético merecia, não o Campeonato dos Sonhos mas o Atlético com certeza merecia um campeonato mais confortável só que a partir do momento que você pega um cenário que é um campeonato que o Atlético, ele perde pontos em sequência lembrando que em uma semana a gente chegou a perder 6 pontos nos minutos finais também, ao mesmo tempo que dá pra dizer que o Atlético merecia um campeonato mais tranquilo dá pra dizer também que o Atlético fez por onde está nessa situação complicada do campeonato e entra em outra narrativa que é o fato do Atlético hoje, no Campeonato Brasileiro e na temporada como um todo ele pode lamentar que ele foi o seu maior inimigo se o Atlético naquela semana contra Botafogo, Flamengo, Corinthians tivesse feito aqueles 6 pontos contra o Internacional tivesse feito mais os pontos e contra o Vasco tivesse feito mais os pontos a briga seria pensando em Libertadores a briga seria pensando em até dar mais foco nas Copas porque a gente estaria mais tranquilo no Campeonato Brasileiro só que no final das contas quando escapa dói, né? aí parece, puta, o Atlético teve um planejamento péssimo o Atlético não se programou pra brigar por títulos na temporada no final das contas o discurso seria completamente diferente se esse time ele tivesse mais perna e mais capacidade competitiva e mais mental pra segurar esses resultados o fato do relógio ser esse inimigo do Atlético pô, cria uma dor muito grande porque eu volto a dizer a frustração que a gente está sentindo nesse momento não era pra gente estar sentindo nesse momento mesmo com todos os erros da diretoria mesmo com todas as falhas que o Atlético cometeu no ano que são falhas claras que são falhas óbvias que são falhas cristalinas aí você tenta pensar nessa perspectiva como um todo beleza, o Atlético está perdendo pontos nos minutos finais mas e aí? o que a gente pode tirar de conclusão disso? no final das contas eu acho que a conclusão que a gente tira disso é que isso tudo começou lá no início do ano quando a diretoria do Atlético ela prometeu na temporada passada pros principais líderes do elenco que o Atlético ele usaria só os jogadores mais experientes na reta final do campeonato paranaense e beleza, concordo, teve rodízio o Osório tentou fazer um rodízio ali mas no final das contas o que dá pra dizer é que o Atlético ele mais uma vez dá um super foco no campeonato paranaense e cara isso tem um preço mais uma vez o Atlético escolhe mal suas prioridades isso tem um preço mais uma vez o Atlético ele se fragiliza a partir do momento que ele já primeiro de tudo opta em não ter um elenco maior e opta desgastar o elenco no momento menos relevante da temporada eu sei que no campeonato do campeonato paranaense a gente precisa focar por causa da Copa do Brasil eu sei que no campeonato paranaense a gente precisa dar uma atenção porque hoje a classificação pra Copa do Brasil parte muito do campeonato paranaense mas cara assim o Atlético ele poderia ter feito menos no campeonato paranaense pra colher os frutos agora isso é só um dos erros da temporada mas é um erro muito grande se o Atlético tivesse usado usar esperantes eu tenho certeza que o Atlético conseguiria se classificar pra fase final do campeonato paranaense e desculpa na fase final do campeonato paranaense o Atlético se garante contra qualquer um e ainda teria capacidade de revelar jogadores o projeto de esperantes do Atlético não é um projeto de esperantes qualquer é um projeto que já assim revelou jogador de seleção brasileira em 2021 quando a gente estreia no projeto no campeonato paranaense com o projeto de esperantes tinha ali o Bento goleiro atual da seleção brasileira Renan Lloyd Bruno Guimarães foram campeões Léo Pereira campeão sabe isso a gente tá falando dos casos mais bem sucedidos teve Christian teve Kelvin teve outros jogadores que tão bem no campeonato brasileiro como Breno Lopes sabe que foi um jogador que teve destaque Danilo Bosa que foi um jogador que teve destaque no campeonato paranaense então assim perder a oportunidade de revelar um clube que precisa revelar porque não tem capacidade financeira de ir no mercado eu já acho um erro gigante mas a partir do momento que a gente perde a oportunidade de revelar beleza já é um problema isso também gera um impacto no time principal cara não tem como falar que é quase burrice hoje o Atlético não contar e hoje o Atlético não pensar em retornar o projeto de esperante é burrice completa burrice a gente podia ter um Dudu mais pronto a gente podia ter um Marcão mais pronto a gente podia ter sei lá outros jogadores da base chegando e contribuindo um Emerson mais pronto até se a briga do Atlético fosse a mesma que é nesse momento que é realmente contra o rebaixamento mas seriam reforços que o time de aspirantes ele já proporcionou ao time principal do Atlético e foi importantíssimo Vitinho, Eric outros nomes que já foram fundamentais então pra temporada que vem o Atlético ele começa errando a partir do momento que ele não opta pelo time de aspirantes cria uma base de aspirantes o Atlético tem time pra isso o Atlético tem uma geração no campeonato brasileiro que tá goleando todo mundo e vários ali já estourando idade você acha que o Emerson não quer uma oportunidade de jogar um Paranense? você acha que o Ataíde não quer uma oportunidade de jogar um Paranense? você acha que um Dorado assim, podem ser de níveis diferentes até pensando em prospectar talentos que o Atlético vai na Ponte Preta com o Atlético alguém vai no, porra no Ceará vai no CSA vai no, porra no CRB vá no Ipiranga vá no, porra Vila Nova e tente encontrar um garoto que pode explodir gente, querendo ou não a história do Atlético é feita por esses cenários de revelar de prospectar de encontrar talento onde os outros não encontram e é muito importante lembrar que isso tudo começou com o senhor Alexandre Matos e o senhor o fim do projeto de aspirantes do Atlético foi graças a alguns dos piores personagens da história do Clube Atlético Paranaense nesse recorte recente enfim é de se lamentar mas eu acho que o Atlético ele precisa começar a aprender de maneira mais significativa com seus erros e hoje não contar com o projeto de aspirantes é um grande erro não tem pra onde correr é um grande erro